Deixa de perturbar, papai. Oxe, que caboculinho da bexiga para perturbar, mim. O caba aguenta um caboculinho desse no mato, no ouvido do cara. Cuida que eu estou para o carro. Deixa de perturbar, papai. Olha. É muita milidia, minha. É muita milidia. Cuida que eu estou para o carro. Vai. Isso não é um torno, não. Vai, vai, vai. Isso não é um torno, não. Isso é um posto. Olha. Cara, eu quero ver o... Olha. Meu amigo, é muita milidia. Meu amigo. Bora, Tasso. Cadê tu, Tasso? Vem para cá, Tasso. Chega. Bom quem tem aqui, Tasso. Olha. Olha, isso não é um torno, não. Isso é um posto, papai. Olha. Né, papai? Canta, meu filho, aí, papai. Canta, para o papai ficar alegre. Olha. Ui, eita, porra. É outra milidia, viu? Cuida. Chuvou, chuvou. Manda, manda no grupo lá. Manda no grupo. Já? O Tasso? Já está direto. Isso aí mesmo. A minha internet se pega em casa. Olha o grupo dele aqui. E agora a gente começa a falar. Onde? Eu não estou nesse, não. Não, isso aí é grupo de Tasso. E bota no outro? No outro eu não estou, não, né? De... Centalhão? Não estou, não. De Carlão. Os cabos conversam a merda. De Carlão, saiu umas três vezes. Ai. Apoio, manda para mim, manda para mim aí. Você tem meu nome? Tá no criador, não, né? Oito, oito. Zero, oito.